Olá a todos, estou aqui para fazer mais uma receita e vou fazer a base desta torta aqui se querem saber como é que eu faço esta base desta torta, que é uma base quebrada que é o nome que se lhe dá assim e amanhã sairá o recheio desta torta maravilhosa por isso inscrevam, deixem o like, compartilhem o vídeo e vamos ao passo a passo tenho aqui 80 gramas de açúcar, 220 de manteiga, desculpem tenho 250 de farinha e tenho 3 ovos, por isso coloco a farinha aqui no balcão são os 250, mas no link das informações vai estar todos os ingredientes que eu usei eu misturo os secos, misturo primeiro, não leva fermento, não leva absolutamente nada meto aqui, faço um buraquinho no meio e coloco a nossa manteiga a manteiga vai-se colocando à volta e vai-se esmagando com as pontas dos dedos até sentir que ela fica completamente, é muito fácil, vocês podem achar que é é como eu estou aqui a fazer, meto aqui os 3 ovos, tá? e agora eu vou começar com as pontas dos dedos, eu vou fazer, vou enrolar toda esta massa e com as pontas dos dedos, como já acabei de falar, eu vou esmagando a farinha e vou misturando juntamente e é uma massa maravilhosa, podem fazer para tortas, podem fazer o que quiserem até podem fazer, às vezes eu faço esta base para fazer outras receitas como vai surgir aí no canal, decidi gravar hoje para depois vocês estarem, já estar aqui a base no canal e não precisar sempre estar aqui a gravar, por isso eu decidi hoje fazer, dividir o vídeo, tá? fazer primeiro a base e depois faço o recheio, amanhã vocês vão ver e então agora nós vamos, podem pôr na máquina se quiserem eu decidi colocar aqui para vos mostrar como é tão fácil não é necessário andarmos sempre a comprar todas as, a massa folhada se quiserem é totalmente diferente esta massa do que a massa folhada mas é uma massa mesmo muito boa, é assim, areada acho que até o nome dela correto é areada agora com a ponta dos dedos nós vamos fazendo aqui um misturando todos os ingredientes e chegam a uma determinada altura que a massa deixa de escolar das mãos aí está na hora de metermos um papelzinho manteiga e levarmos ao congelador porque é que eu levo ao congelador? porque a manteiga, de começarmos aqui a trabalhar ela vai-se começando a desfazer e se nós levarmos ao congelador vai-nos ajudar imenso que é depois na hora de esticar ela não se desfaça tanto por isso é que eu agora coloquei e levo-a ao congelador agora vocês veem eu levei ao congelador durante meia hora e ela já está bem eu vou aproveitar este papelzinho aqui e agora com muito jeitinho não demorem muito tempo porque se a massa começa a cacer ela começa a ser mais difícil de esticar não é que seja difícil se quiser podem colocar um bocadinho de farinha mas eu achei por... é as primeiras vezes até o nosso rolo da massa começar a apanhar o ponto agora eu vou sempre girando o papel para ela ficar direitinha e agora sim está na hora de colocarmos... eu estiquei até ela ter aproximadamente um centímetro se vocês quiserem que ela seja mais fina ou mais grossa dependemente do que vocês quiserem eu decidi só deixar um centímetro vocês deixem a gorsura que vocês quiserem porque na hora que for ao congelador ou desculpem ao forno ela vai crescer um pouco apesar que não levou o fermento mas ela dá sempre uma engrossidelazinha agora vou buscar a minha forma a minha forma é de 24 centímetros e vocês veem que ela é... estiquei demasiado agora se vocês quiserem podem cortar com uma faca à volta eu decidi deixar aqui nas bordas porque depois como eu vou rechear com creme e então facilita-me muito nessa hora então eu vou pô-la assim aqui direitinha bonitinha e vocês já vão ver vou cortar o papelzinho bonito para começar a fazer prepará-la para ir ao forno agora coloco aqui um papel manteiga coloco à volta meto bem direitinho e agora vou meter grão de bico ou podem meter outro feijão que tiverem que é só para não empolar muito e agora vai durante 20 minutos a 170 graus esta é a massa quebrada e amanhã vocês vão ver a tarte o recheio da tarte então um big beijo e até amanhã e aí Obrigado.